O meu parar crescer de novo, já pime com fogo Já pime daí Está chegando aí, 45 Alô, 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 já pime voltou O meu parar para voltar a crescer Bote já pime, já pime, já pime, já pime já Bote já pime, já pime, já pime, já say pime já O povo tá cansado, não aguenta mais decepção Chega de inflamação, chega de enganação O povo quer respeito, quer governo, quer educação E quer saúde, pão, e quer habitação Volte já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, já 45 já, 45 Volte já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, já E o meu para crescer de novo Volte já tem, já tem, já tem, já tem, já 45 já, 45 Volte já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, já Já tem me com o povo, já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, vai nesse cor Já, 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 já Já, já, já Alô, 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 já tem me daí, tá chegando aí 45, alô, 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 já tem me botou, o meu Pará vai voltar a crescer Alô, 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 já tem me daí, tá chegando aí 45, alô, 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 já tem me botou, o meu Pará vai voltar a crescer Márcio já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, já Cheque em moradia, banco do cidadão Márcio já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, já Escola de trabalho, novos hospitais em cada região Forte Javeni, 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 Javeni já Forte ja Teni Forte ja Teni, Javeni, Javeni, Javeni já Vai parar, vou parar por aqui Já tem minha confiança, competência, experiência Compromisso é garantia do parar que produz Javeni é ruim, o certo do progresso e do futuro é mais parar Javeni fez, é só você ver parada Forte Javeni, 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 Javeni já Quarenta e cinco já, quarenta e cinco Forte ja Teni, Javeni, 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 Javeni já O meu parar de crescer de novo Rote já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, já